Pessoal, o Enem tá chegando! Hoje vamos resolver uma questão sobre cores, luz, onda eletromagnética. Vamos lá! Esse tipo de questão cai muito! Se liga aí! Eu sou o Anderson Lupo, este é o canal Cientistas Legais. Hoje vamos resolver mais uma questão do Enem. Se liga, o Enem tá chegando! O Enem tá chegando! Vamos estudar! Vamos estudar! Vamos resolver hoje a questão de física, a questão 120 da prova azul do Enem 2021, sobre cores. Se liga na questão! No outono, as folhas das árvores mudam de cor. De verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. Que diabo de cor castanha! Eu nunca sei! Mas isso não vai ser tão importante. Vamos lá! Vamos embora! A cor verde das plantas deve-se ao pigmento clorofila. Ah, sério? Não sabia! Tô brincando! Você sabe o que é clorofila? Não sabe! Olha lá! Tem que saber essas coisas! Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom de verde desvanece. Permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de coloração avermelhada, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pela folha tem a falta desses tons. Quer dizer, tirando o azul e o vermelho que absorveu, a luz refletida é o quê? Verde. Chegou a ideia? Chegou a ideia? Absorveu azul e vermelho, refletiu verde. Esse é o conceito de cores complementares. Muito importante. Se absorveu uma cor, vai refletir o que resta. Pegou? Já as antocianinas absorvem a luz solar do azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contém antocianina aparece conforme as cores complementares. Ou seja, vermelho-alaranjado. Pegando a ideia, vou explicar de novo isso aí com mais atenção. Se liga nessa ideia. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Aí tem lá as opções. Não vou ler as opções. Então, o que acontece? O caroteno, a cor que a gente vê, ou seja, a luz que reflete, é amarelo-alaranjado. Se ele reflete, se o caroteno reflete amarelo-alaranjado, isso significa que são as cores complementares. Vamos dar uma olhada aqui. Repare no gráfico da absorção da clorofila que temos dois picos. Um em torno de 400 e o outro próximo de 700. O texto diz que é vermelho e azul. O pico maior, obviamente, é a cor complementar ao verde. E olhando no gráfico em pizza, vemos que é o verde. Verde complementar ao vermelho. E complementar ao azul é a cor laranja. Mas repare que o azul é bem menor que o vermelho. Então, predomina o verde na clorofila. Para reflexão, absorção, azul e vermelho. Vamos lá. Olhando o circo. Olha aí na roda. A antocianina absorve do azul até o verde. Reflete o quê? Vermelho-alaranjado. Olha aí na roda. As cores complementares, opostas. Com os carotenos, acontece a mesma coisa. O que eles refletem? Amarelo-alaranjado. Vamos ver as opostas? Vamos traçar aqui duas retas, cortando. Olha aí na figura. A cor que ele absorve, violeta-azul. Violeta-azul está oposto ao amarelo-alaranjado. Violeta-azul. Assim, violeta e o azul é a opção A. A resposta correta, opção A. Viu só? Muito tranquilo. Essa daí é só ter atenção máxima na leitura. Foco na leitura. E dar todas as informações no texto. É só prestar bastante atenção. Entender que cores complementares estão opostas naquele círculo ali. Tem que entender isso. Beleza? Então é isso que tínhamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. O Enem está chegando. Se liga no canal Cientistas Legais. Nas resoluções das questões anteriores. Tem tudo aí na minha playlist. Desde 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2021, estamos fazendo. Estamos chegando no final. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.